então sejam todos muito bem vindo a mais um vídeo gabriel afeitosa e hoje estamos aqui com o lote de boiada né lotes esses que já foram retirado alguns animais né tem alguns animais aqui extremamente gordos né como por exemplo este aqui porém ele não tem um tamanho nenhuma carcaça ideal o que isso significa significa que ele vai ser leve então geneticamente falando tem alguns animais que não consegue desenvolver não consegue abrir uma carcaça a gente sempre fala e tem outros animais que têm carcaça mas não consegue engordar então a genética é muito importante durante esse desenvolvimento dos animais por exemplo esse animal também é um animal ruim né esse tem vários aqui né que tá ficando só o refugio olha só pequeno animal né vamos passar eles devagar já vamos avaliando um por um bora tá aparecendo que é meio guacho cara e isso assim que eu guardo um olha só esse animal pessoal o que que é isso o próximo é esse aqui tá com um probleminha de casca para o próximo é o próximo vamos calma você tem chifre cara boa e aí batata de chifras sim vamos o próximo você então vai vamos fular aqui é Desfile, próximo próximo Outro animal pequeno Gordo, mais baixote São animais que não tem uma boa genética E aqui o que acontece Na hora da compra O que é importante Primeiramente, acompanhar o processo E daí Com o passar do tempo, o pessoal vai criando experiência Do que o animal era Na infância E aí ele consegue ter uma seleção No famoso olhômetro Obviamente você não vai chegar no cara e falar Que o boi dele é ruim, que o bisel dele é ruim Você pede uma parte Ah, posso fazer uma parte aí Se puder Faz a retirada Próximo 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 Isso Isso! Domingo. Começando amanhã. Com esse pôr do sol Que olha só pessoal Que espetacular né Boa Calma aí turma, eu tô aqui Então vocês estão observando aqui Da importância Da qualidade genética Da importância da seleção dos animais Então Olha só, aqui Na época a gente tava comprando O que tinha disponível no mercado Então a gente as vezes Acaba comprando barato mesmo Então se puder selecionar Faz a seleção, mas se tiver uma oportunidade De compra, podem comprar Mas podem ter certeza que o desenvolvimento Vai ser diferente O boi não vai ser o mesmo O que que acontece Acontece que as vezes O criador ele não quer Abrir mão Daquele animal ruim, abrir mão no sentido De passar mais barato E aí se você chora Por um preço mais barato O cara acha que você tá Desvalorizando o animal E aí vem aquele ressentimento Mas quem paga a conta Na verdade É quem tá comprando No final das contas Bem pessoal Só queria mostrar o lote Antes de fazer O aparte Vou fazer um aparte daqui Acredito eu que talvez Possa não dar Opa Ó, vamos parar de pulmagem Pra brigar Vocês dois Se não der os 18 Os animais aqui Eu tenho o plano B O plano B basicamente é Pegar Os ângulos Mas acredito eu Que vai dar Que vai tirar animais Naquele padrão Mais ou menos Que tá em Uma média de Peso aí De 520 quilos 530 É esse peso Que eu tô mandando No mínimo Os cabeceiras Que saíram Com 580 570 Já foram embora É isso que eu tô falando Pra vocês Já fiz uma retirada De alguns animais Aqui E aí só foi ficando O famoso Refugo Mas já deu tempo De fazer o giro Do refugo Porque já se passaram 15 dias E 15 dias Aí É o suficiente Pra esse lote Aí já Começar a diferenciar Um boi do outro O boi tá com Uma patinha grande É só desenvolver Eu vou ter que começar A ver se eu consigo Trabalhar Com essas patas Dessa turma aí O duro é que eu não tenho Um derrubadorzinho Adequado Mas Vamos ver O que dá pra adaptar Depois Pessoal É isso aí Eu queria demonstrar O lote Antes do abate Você viu A gente passou eles Pra cá Por que que eu passei Pra cá pessoal Porque daqui a pouco Eu vou abrir a porteira ali O outro gado Que tá vindo Que eu vou fazer Uma seleção de novilhas Passaram em direto E não tumultou O corredor Lá na entrada Então já passo pra cá Abro ali Pra ficar mais fácil E no mais É isso pessoal Espero que tenha gostado Do vídeo Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau